Olá pessoal, tudo bom? Tava separando as coisas que saiu pra venda Ah, essa aqui não vende ainda Isso aqui tá muito legal Isso aqui é essa cabeça espanhola aqui O Leptatus tá 80 reais Então, tá, você pega umas coisas ali Então aqui também tem essas intermedias aqui à venda Tá, tá o teu vídeo ontem Tô bem, eu vou botar embaixo aqui no novo vídeo Os comentários Junto com o WhatsApp de venda Ah, eu gostei muito que o Victor pegou e fez Ele viu uma outra planta, ele fez um print da planta Daí ele perguntou o valor, eu já passei pra ele Então de repente vocês querem fazer isso, uma boa Tá A gente tá escurecendo tão cedo Tá escurecendo tão cedo E esse gimbal meu tá uma bosta Você acredita que eu botei pra carregar ontem E já não tá funcionando É uma bosta, eu tava jogando isso aqui no chão Enfim, 700 reais jogado fora pelo jeito Olha aqui Que linda que tá E essa gigantona aqui Olha só a outra aberta Que coisa mais linda Então Daí deixa eu comentar outra coisa Agora vi, agora li, a vanda Lembrei Eu coloquei as vandas à venda O pessoal não se interessou No pacote inteiro Teve algumas pessoas que fizeram propostas Mas acabou não dando certo Então de repente você quer uma vanda separada Fala aí Eu preciso de espaço Botei na minha cabeça Eu quero espaço Então Eu tenho pessoal que gosta das micros Pior que eu não tenho identificação Gente E isso aqui Como não é um grande interesse meu das micros Eu não Eu não tenho identificação das bonitas Então quando você vai me explicar Que é alguma coisa Duas formas de você me explicar De repente eu falo o nome da planta Ok Se não Faz um print da tela Ou diz assim Ó, Maurício A planta aqui tá Que se mostrou no 2 minutos e 26 Aí fica fácil de eu achar Né Vamos ver o que que tem aqui Piorutai Ó, essa aqui tem um nome maior Olha ali Tá vendo? Essa daqui Essa Essa aqui é bem bonitinha Essa aqui é bem bonitinha Pistelas Essa aqui é de 2019 Nossa, como faz tempo que você monta comigo Que eu tô indignado Daquele Gimbal que eu deixei horas carregando Pra não Não funcionar Essa aqui que eu mostrei o nome também Aqui é É Isabela, né Essa aqui é a motocerona grande Isabela Pucela Tem três plantas juntas Aqui tem mais Burotales também Aqui que Daqui tem outras coisas Que são interessantes Ó Que são interessantes E aí E aí Essas aqui Eu tenho que Pesquisar o valor que eu comprei Então já não posso dizer De cara aqui assim Essas aqui estão bonitinhas Essas aqui já estão vendidas Essas aqui estão vendo também Essas aqui vai só pela peroba Quero ver o que mais tem aqui Aqui eu tenho uma híbrida de valquiliana Que é linda também Nesse vaso aqui Esse aqui dá pra fazer por 50 reais Essa aqui já foi vendida Essa torceira aqui Vocês sempre ficam pedindo pra mim As miltonias E agora eu coloquei Ninguém falou nada Essa daqui E essa aqui Estou vendendo 30 reais a muda Aquela que fica gigantesca Minha aqui Eu vou ter que mexer com ela Sabe? Então Tá aí Isso aqui também Estou vendendo É que eu já não lembro de cabeça As coisas Quem tiver interesse Vou botar o vídeo aí embaixo Novo Ou procura o vídeo de ontem Ah, esse aqui é lindo Esse aqui não tá vendo Olha a cor, gente Maravilhosa Bem grandona Nessa placa Também tem interesse em vender Tem valquiliana Vendo aqui também Florida Ela tá no Na madeira Olha Um dia eu vou começar A vender corte de valquiliana Que linda Que linda Olha a conta Lindo esse meu vídeo Nossa Veja lá Que flores Então Daí Pessoal Eu sempre coloco Tem uns vídeos Que eu mando Só pro pessoal Que tá na minha linha de transmissão Daí Que eu vou botar O número do WhatsApp Daí Qual coisa Que é aquela linha de transmissão Daí Quando tem alguma coisa Vendo Eu mando Mando vídeo Olha aqui A valquiliana Vai abrir Essa é tão linda Vendo o Luciano Nadal Linda Maravilhosa Ali atrás Também tá abrindo Uma alba Indignado ainda Por causa do meu gimbal Gente Que absurdo Ah Tem mais uma Mico Ali Muito legal Que eu quero vender Que eu tenho duas Quero ficar só com uma Aqui Essa vôqueria Tá soltando flor Ó Quem gosta De Essa aqui Aquela Orquídea negra Essa aqui Também tá vendo Essa aqui É Chunkiana Olha o tamanho Dela Essa aqui Vende por Cem reais Ela vem com Nó de pinho Cadê a outra Que eu tenho Micro Venda Ó Ó Ó Tem duas Tá vendo Ó É coisa mais linda Ela tem cara de burrinho Sozinho E burrinho Assim E ela floresce Floresce sem parar Ela tá Há séculos Com essa floração Aqui Tá numa peroba Essa aqui Tem o nome Leurothales Aquele nome ali Tigrinte Grindest 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 Alguma coisa assim Nossa Você precisa Snuftar Uma urgente Ó Essa planta aqui Tá mais carinha Tá gente É porque Ela tá bem cheia E eu vou vender Essa aqui A menor Tá Essa aqui Vendo por Oitenta reais Olha Que coisa Mais linda Na peroba Ainda Então eu vou começar Todo dia Botar planta Venda Tá Daí vocês vão Conversando Comigo E daí Tem dúvida Que nem agora Eu tava fazendo Eu voltei à tarde E eu tava respondendo O pessoal Que me perguntou Às vezes Que é uma coisa Mais específica De planta Tal Eu vou lá Eu faço até um vídeo Explicando WhatsApp de venda Você tá aqui Ó Noventa e seis Trinta e um Sessenta e nove Noventa e oito Dê a nota Lá no teu celular No meu celular Os orquídeas Porque se você Não anotar Quando eu coloco Sinalinha de transmissão Você não recebe Porque não tá O meu nome Registrado lá Tá bom Então é isso Deu que eu faço Esse celular Esse número meu aí É o número Que eu tenho Só pras orquídeas Então eu respondo No Quando eu volto Do trabalho Sabe Que é um trabalho Eu só me dedico Ao Madre Que me paga Pra estar lá E daí Quando eu chego em casa Eu respondo O pessoal Então eu já passo Os horários Que eu posso atender E é isso aí Tá bom gente Então Gostou de alguma coisa Parece que nem o Victor Tira um print Maurício Essa foto Essa imagem aqui Ou quando eu tava lá No Que nem agora Agora nós estamos Dos dois minutos E quarenta e nove Né Doze minutos Quarenta e nove Se mostrou tal coisa Beleza Nossa Esse daqui Também tá legal Quem gosta De espécie Não se for bem Então eu preciso de espaço Um abraço pra vocês Olha que lindo Esqueça de deixar um like Aqui do dia eu vou colocando uma coisinha aí Tchau 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 Tchau